Bom dia galera, eu sou Emílio Eric e eu sou a Letícia e a TV Globinho está no ar. Falando em ar, você sabe do que é composto o ar? O ar é o combustível da vida, mas isso não quer dizer que dá pra encher o tanque do seu carro com ele. No máximo o pneu da sua bicicleta. O ar é composto de nitrogênio e oxigênio, que juntos formam a maior parte dos gás da nossa atmosfera. Podemos encontrar no ar outras substâncias, como poeira, pólen, cinzas vulcânicas. Além disso, também podemos encontrar retângulos fofinhos e esquilos rosas com dor de cabeça. Quer dizer... Não podemos ver o ar e nem tocar. Ele é invidido em cor e não tem cheiro. Mas ele existe, olha aqui. Viu só? O ar é que nem o Eric. Ele tem peso e ocupa espaço. Muito espaço. Agora vamos assistir a próxima atração aqui da TV Globinho. Enquanto isso, a gente fica aqui, inspirando esse bom ar.